E aí, galera, beleza? Eu sou o Leandro, sejam bem-vindos ao meu canal. Galera do céu! Galera, galera, galera! Olha isso aqui. Estou com os meus oito árabes que eu tenho na coleção. Vim mostrar ali pra vocês e falar os que eu gosto mais, entendeu? Não tem primeiro lugar, não sei, não sei o quê. É o perfume que eu gosto mais dos árabes. E aqui tem nove, não tem oito, né? Mas um aqui, galera, é uma empresa americana. Primeira coisa, eu vim falar desse perfume aqui, que é polêmico. Que muita gente deve ter aí o Stella & Dust Home. Aqui, ó, Stella & Dust, o Home Stella & Dust. Que eu acho que é uma empresa americana. Que eu colhi até etiquetinha aqui, ó, Sovage da Dior. Pessoal, esse perfume aqui, ele é idêntico ao Sovage da Dior. Não tem muita diferença, tá bom? Não tem muita diferença. Só que o problema desse perfume, qual que é o problema desse perfume? É essa cambada de sem-vergonha, de youtuber vendido, safado, que enfiou cupom de desconto no meu rabo, no de vocês, pra poder comprar uma porcaria dessa daqui, que três horas de duração, o perfume, ele some do ar, entendeu? Você tá entendendo o que eu tô te falando? O seu youtuber vendido, safado. Isso aqui é um lixo. Que vocês estão até hoje fazendo propaganda de uma porcaria dessa daqui, que não presta, enfiando cupom de desconto em todo mundo aí, pra comprar um lixo desse, das empresas que ficam enchendo o rabo de vocês de dinheiro, pra tá oferecendo a porcaria dessa aqui, pros seus seguidores do YouTube, entendeu? Isso aqui é um lixo. Mas, eu gosto do perfume pra trabalhar. Dura três horas na pele, mas eu uso no trabalho, tipo dupla personalidade, galera. Mas eu uso no trabalho, três horas eu vou lá e reaplico. Mas mesmo assim, foi R$199, não vale a pena você comprar esse perfume. Então, quando você vê um youtuber falando desse Stellan Dust aqui, que parece o Sovage da Dior, você deixa os comentários pra ele lá, pessoal. Você é um vendido, pilantra. Para de fazer propaganda de uma coisa que não presta, que dura só duas horas e o cheiro some. Duas, três horas o cheiro some. Tem que ficar replicando. Para de fazer propaganda enganosa, falando que o cheiro é um dos melhores que você já sentiu, o seu mentiroso. Entendeu, pessoal? Seja, você não deve nada pra ninguém, galera. Você não deve nada pra ninguém, pra esses youtubers safados, vendidos, entendeu? Gananciosos, que ficam só querendo cupom de desconto pra fazer patrocínio de outras empresas pra enriquecer em cima das suas custas. Então, muito cuidado. Então, agora vamos começar o vídeo. Aqui é assim, pessoal. Sem rabo preso com ninguém. Tudo aqui é comprado com o meu dinheiro. Entendeu? Com o meu suado dinheiro. Galera, então vamos jogar esse perfuminho aqui, que não é árabe. É uma empresa americana de lado. E vamos falar, então, de perfumaria árabe. Aqui estão os meus xodozinhos da coleção. Então, em último lugar, vamos colocar aqui. Não é último lugar, não é nada. Eu gosto de todos eles, pessoal. Vou colocar essa criança aqui, ó. É um perfume espetacular. É um perfume pra ser usado em climas amenos, tá bom? Em frio aí. E embalada climatizada, em lugares climatizados. Porque esse perfume aqui é um perfume que ele não tem conhaque na composição dele, mas ele lembra o cheirinho de conhaque. Tem café, tem baunilha, tem um monte de coisa nele aqui, pessoal. Entendeu? A pessoa me detonou aí no YouTube falando que não tinha conhaque, que eu não sei de nada. Então, por que ela não fala isso pro Júnior Barreiro? Porque o Júnior Barreiro postou no Instagram dele lá, falando que essa fórmula nova aqui não tem conhaque na composição, mas lembra o cheiro de conhaque. E eu não copiei ele não, porque ele postou esse vídeo depois que eu fiz o meu, entendeu? Tudo bem. Então aqui, vamos deixar ele aqui de lado, tá bom? Esse aqui é o mais difícil que eu vou usar na coleção. E o próximo da lista é esse cara aqui, pessoal. Esse carinha aqui, esse perfume é uma delícia. Mas é um perfume que só é abacaxi. Parece que pegaram abacaxi, compreensaram o abacaxi e colocaram aqui dentro, entendeu? Esse perfume aqui, ó. Galera, isso aqui é puro abacaxi. Aquele abacaxi que você tá na areia da praia, pede aquele abacaxi bem docinho, e você cheira o abacaxi, você come ele, aquele... Galera, isso aqui tem o gosto do abacaxi, parece que tá comendo abacaxi quando você cheira isso aqui. Isso daqui é topíssimo. Eu fiz um vídeo dele falando aí que não exalava nada, que não exalava nada, que o perfume era ruim. Nos primeiros vídeos que eu fiz esse carinha aqui, mas depois ficou macerando o cara ali. Parece que o abacaxi ficou maduro aqui dentro e o perfume ficou uma delícia. Eu fiz um vídeo dele depois falando que esse carinha aqui ficou uma delícia na minha pele. Esse perfume é topíssimo pra quem gosta do cheiro de abacaxi na perfumaria. Abacaxi doce, pessoal. Não é aquele abacaxi do Aventus, não. É abacaxi super doce aqui, tá bom? É um abacaxizinho aqui de areia... Você come na areia da praia, na frente do mar. Isso aqui é top, tá bom? Então ele vai ficar pra cá, ó. Eu vou chegar lá no meu topinho, tá bom? Aqui, galera, agora... Vou colocar pra cá, ó. Pra mim, colocando aqueles aqui, ó. Tá bom? E o outro que eu vou falar pra vocês é esse carinha aqui, pessoal. Ele não tem muita fixação na pele. Ele fixa aí em torno de umas 5 horas. Fixou em torno de umas 5 horas da minha pele. Isso tá bom demais. É um perfume topíssimo. Aqui, ó. Tem aqui uma... Uma oncinha aqui, ó. Fiz o vídeo dele também no canal aí pra vocês. Ele é da Fragrance World. Esse perfume é top, top, top. Tá bom? Muito top. É o Apex, da Fragrance World. Esse perfume é delicioso, galera. Delicioso. Cheirinho de especiarias. Lembrou muito o meu perfume aí. É... La Nuit Delon. Lembra muito o meu perfume. Então, ele vem pra cá. Perfume topíssimo também, tá, pessoal? E o outro perfume é esse carinha aqui, pessoal. O Hayat. Esse Hayat aqui... É... Ele fixa... Ele é muito gostoso. O perfume doce, baladeiro. Mas só que na minha pele não fixou muito, tá? É um perfume extremamente original, tá bom? Só que na minha pele ele não fixou muito, pessoal. Ele não fixou muito na minha pele. Não sei o que aconteceu. As pessoas falam que fixam demais na pele deles. Mas vai de pele pra pele. E... Eu espirrei no meu primo esse perfume aqui. Ele falou que foi pra casa. O perfume tava na pele dele ainda. E eu não sei porquê esse perfume não fixou muito tempo na minha pele, tá bom? Vai de pele pra pele. Esse perfume aqui, então, ele fica nessa posição. Ele tem a junção aí de três perfumes. Que é o Phantom de Paco Rabanne. O Scandal. O Scandal por homem. E... O outro perfume que eu acho que é o... Que é o da Jean Paul Gaultier também. Que eu não me lembro o nome. Não sei se é o Le Male Le Parfum. É um desses perfumes aí, pessoal. Essas crianças aqui. Eu não me lembro quais são agora, no momento, os três perfumes. Que é desse carinha aqui. O outro perfume, galera. Vai ficar esse cara aqui, ó. Eu não consigo usar muito esse perfume. É um perfume muito forte, tá bom? É um perfume fortíssimo aí pra tá se usando aí na balada. Esse perfume aqui, ó. Eu usei ele pra ir num barzinho. Se você não maneirar elas borrifadas. Esse cara aqui vai chamar muita atenção. Que é o Clube de Nuit Intense. Que é o clone do Creed Aventus, pessoal. Esse carinha aqui é topíssimo. Eu quero também dar uma dica pra vocês. Que eu fui na Galeria Pagé do Brás. E eu vi uma falsificação grotesca. Eu vou deixar até uma foto aqui pra vocês aqui, ó. Que é sobre isso aqui, galera, ó. Tá vendo essa tampinha aqui, ó? Se você for comprar o seu perfume e você ver que essa tampa aqui tá muito leve, é falso. E principalmente, esse nome aqui, se não tiver. E principalmente, se tiver o nome ou se tiver com essa tampinha aqui branca. Tá vendo aqui dentro aqui, ó. Todos os perfumes, ele tem que ter praticamente a mesma cor do borrifador. Vou mostrar pra vocês aqui um aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, galera? É cinzinha também aqui dentro, ó. Todos os perfumes, eles são praticamente os borrifadores da mesma cor do perfume, tá? E esse perfume aqui, ó. É... O falsificado. Esse negocinho dentro aqui é branco, tá? O borrifadorzinho dele é branco. Então, muito cuidado. Eu vi a falsificação grotesca, cheio de rebarba no braço. E esse é um aviso que eu dou pra vocês tomarem cuidado pra não comprar perfume falsificado. Isso daqui é topíssimo. Mas tem que usar no clima certo, na saída certo e na hora certa. E com a pessoa certa, né? Porque a pessoa tem que gostar desse perfume aqui, galera. Tem que tomar muito cuidado, tá? Pra usar esse perfume. Porque ele é forte, pessoal. Ele é bem forte. Ele é igual o do Brian Peterson lá. O do Brian Peterson, que eu não me lembro o nome, mas é o clone do Creed Aventus também. É o mesmo perfume praticamente, mesma força de perfume. Tem que tomar muito cuidado pra usar esse perfume. O do Brian Peterson ainda você consegue usar, ainda que ele é praticamente um clone aí do original. É perfeito o perfume. E aqui, galera, o outro perfume que eu tenho pra falar pra vocês é esse carinha aqui, ó. É um cheiro de rosas bem gostoso. É um perfume muito elogiado, galera. Muito elogiado. Mas se você for sair com uma mina, com uma garota aí, com o seu namorado ou com a sua namorada, com quem você quiser sair, e esse perfume aqui, ó, a pessoa pergunta pra pessoa se ela gosta de perfume à base de rosas, tá bom? Esse perfume, eu pesquisei vários perfumes à base de rosas, e esse perfume aqui foi um dos que eu mais gostei, que é aí do Side Effector, tá bom? Dizem que é clone, mas não é clone, entendeu? Do Side Effector. Em breve tá chegando pra mim aí o contratipo do Side Effector do Brian Peterson, e eu vou colocar de lado a lado o original, entendeu? Comprei também o original que tá pra chegar, o Decante. Eu vou colocar os três de lado a lado. O Brian Peterson, esse aqui, o original, entendeu? Porque eu vi vários vídeos aí falando que o do Brian Peterson é o clone perfeito. A gente vai tirar isso aí à prova também, galera, entendeu? Então, esse perfume aqui, galera, é um dos mais tops da minha coleção. Amo o cheiro de rosa que tem aqui. Minha mãe ama esse perfume. Minhas primas amaram esse perfume. Minhas amigas querem esse perfume pra elas. Esse perfume é simplesmente sensacional pra você receber elogios, tá bom? Mas a pessoa tem que gostar de rosas, entendeu, galera? E aqui, pessoal, eu não sei aqui qual desses dois aqui eu coloco como meu... como meu... árabe preferido, galera. Porque são dois perfumes que eu amo de verdade, que fixam e grudam no osso. Pessoal, de coração pra vocês. Se vocês quiserem investir em um Invictus, que gruda na alma, vocês vão nesse carinha aqui, ó. Hayat Black da Latafa. É um perfume que você vai pagar aí de 250 a 300 reais. Não vai passar de 280 reais no site Top Parfum. No dia que eu fui no Brás, eu vi esse Hayat Black por 350 reais. Eu falei pra mulher ainda que não valia o preço. Eu fiquei com medo de comprar outro pra dar de presente, porque eu achei falsificado, porque foi na mesma loja que eu vi esse carinha aqui falsificado. Então eu não comprei. Então por isso que eu prefiro o site Top Parfum, que é confiável, e o site The King of Parfums, entendeu? É girofertas. Gira ofertas. Vai onde você se sentir melhor pra comprar, entendeu, pessoal? Eu comprei ele no Top Parfum. Perfume veio totalmente original. Esse perfume aqui... Galera do céu, que delícia de perfume. Gente, isso daqui é a Kriptonita do Invictus Aqua. Não tem perfume do Invictus Aqua que grude no osso mais do que esse perfume aqui. O Invictus Aqua na minha pele, eu já tive o frasco quando eu era moleque, e ele não gruda nada no osso. Esse daqui, galera, isso daqui é topíssimo. Isso daqui é o Invictus Aqua com asteroides, com Kriptonita. Isso daqui é uma pancada. Esse perfume é top. Foi super elogiado no meu trabalho. Todo mundo gostou desse perfume. E, meu, isso é top demais. Eu vou deixar ele nessa posição aqui, ó, porque o meu número um ainda continua sendo esse carinha. Galera, se você for investir em um perfume, pelo amor de Deus, galera, invista nisso daqui, ó. Invista nesses dois caras aqui, ó. Ele, esse aqui, é o Ansan Silver também de Latafa. Como vocês viram, eu gosto da marca Latafa, né? Porque são perfumes topíssimos. A apresentação das caixas é top, o frasco é top. Galera, esse é o Ansan Silver da Latafa, Latafa Pride. Aqui, ó. Eu coloquei até uma etiquetinha aqui, ó. The Most Wanted. The Most Wanted azarrou atrás. Galera, vou ter que dar uma espirradinha nele aqui, ó. Galera do céu. Galera. Uau! Uau! Galera, galera, galera. Galera, galera. Gente, isso daqui é top, galera. Se você já sentiu The Most Wanted, eu tenho o The Most Wanted na coleção, The Most Wanted na coleção, tanto o parfum quanto o tradicional, se comprar esse carinha aqui, você vai ver que é o mesmo cheiro. Esse cara aqui conseguiu ser melhor do que o Asa. Eu tenho o da Asa aqui, o Bullet, que é o contratipo da The Most Wanted também, que é a The Most Wanted de parfum. Esse aqui é o The Most Wanted. Pra vocês terem uma noção, os dois é praticamente o mesmo cheiro. Muda pouquinha coisa. Esse carinha aqui, The Most Wanted, consegue ser melhor, galera. Em desempenho, em tudo. Não tem pra ninguém. Galera, investe seu dinheiro enquanto dá tempo nesse perfume. Acha onde você quiser esse perfume. Top Parfum, The King of Parfums, Giroferta, Nubrais. Vai onde você quiser. Só toma cuidado na 25 do Brás com falsificação, pessoal. Pelo amor de Deus. Eu vi coisas lá que eu não gostei, tá bom? Gente, pode ver que eu coloquei no desenhinho até dois coraçãozinhos aqui, ó. Gente, isso daqui eu não vou conseguir me desfazer, que é um perfume que eu sou apaixonado, galera. Nossa Senhora, que perfume top. Eu amo perfume doce. E o cheiro que tá aqui dentro. Isso daqui é topíssimo, galera. Nossa. Esse perfume é sensacional. Esse cara aqui, pra usar a noite aí, eu acho que eu vou levar esse criança aqui pra Bahia, viu, pessoal? Tinha até me esquecido dele. Que ele é top. Galera, isso aqui é topíssimo também. Luau! Luau! Galera, esse é o melhor perfume de todos os tempos, galera. Galera. Gente, isso aqui é cheiro dos deuses. Galera, investe nesses dois perfumes árabes. Investe. Esquece tudo isso daqui. Investe nisso daqui. Gente, isso aqui é uma coisa que eu não vou se desfazer nunca na minha vida. Porque aqui é perfume que você coloca uma borrifadinha de cada lado e vai ficar exalando. A pessoa vai sentir seu cheiro na camiseta, uma borrifadinha também, aqui no pulso. Só coisinha mínima. Isso é perfume classudo top da galáxia. Galera, então é isso. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele dedo no like. Se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Desculpa a sinceridade com esse carinha aqui, ó. Entendeu? Deixa nos comentários se você tem esse cara aqui também, aqui na sua coleção. Se você se decepcionou. Eu gosto dele porque eu uso três horinhas, depois borrifo de novo, pausar para trabalhar. Aproveitar que eu tenho ele na coleção, né? Já está até aqui, ó. De tanto que eu borrifei ele... Pra sentir o cheiro das pessoas, senão não consegue sentir, não. Então, pessoal, deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Se você curtiu esse vídeo também, curte o vídeo lá. Ajuda a gente a crescer. Entendeu? Vamos dar um engajamento nessa criança aqui para os youtubers ficarem lascados da vida. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!